A magia do circo chegou na quadra comunitária do bairro 17 de março com a apresentação do espetáculo circense Assalto Alto, entre gentilezas e extermínios da Companhia Circo do Alto do Rio de Janeiro. Com os olhos vidrados e cheios de inquietações, os alunos do Centro Educacional Vitória de Santa Maria acompanharam de perto os movimentos acrobáticos do elenco, atentos ao enredo da fábula romântica da Cinderela, satirizada em meio às críticas ao consumismo desenfreado da sociedade. A apresentação fez parte da programação do Palco Giratório, projeto do SESC, consolidado no cenário cultural e de especial importância para os municípios do interior do Estado e bairros periféricos das capitais. O SESC acredita nessa diversidade e na democracia da arte. A gente trabalha com o Palco Giratório, é um projeto de circulação nacional há 20 anos e nós nos ocupamos de levar isso para quem não tem acesso. As pessoas que moram nesse bairro normalmente não teriam a facilidade de assistir um espetáculo dessa natureza e o Palco Giratório faz isso junto com o SESC. Para Rafael Valentim, oficineiro do projeto SESC com unidade e morador do 17 de março, a iniciativa facilita o acesso da população a ações culturais diversificadas, sensibilizando o público para a importância de conhecer variadas manifestações artísticas. Foi muito importante para mim, como oficineiro daqui, e eles vêm fortalecendo. A Fé Comércio, o SESC com unidade, vem fortalecendo as pessoas daqui. Elas dão autonomia às pessoas, dão poder de trabalho, poder viver. E conhecimento, primeiramente, que o SESC dá. E é muito importante, sim, que continue cada vez mais, que chegue mais comunidade carente, que possa dar mais autonomia às pessoas e conhecimento do que elas podem fazer. Dar ferramentas para elas trabalhar, poder exercer aquilo que tem dentro de si. A Companhia Circo no Alto surgiu no curso de formação da Escola de Circo Social Crescer e Viver. E hoje circula sobre a cena circense, abraçando todas as possibilidades de atuação e até mesmo inventando seus próprios espaços para a ação. A exemplo do espetáculo apresentado na quadra comunitária do bairro 17 de março.